Música Pavilhão Desportivo de Montalagre ao Robro Para a partida entre Colmeia e Alvaroçadas A claque da Colmeia muito ruidosa As abelhas azuis a apoiarem sempre de forma incondicional A equipa da Colmeia nesta partida decisiva do Campeonato Distrital de Juvenis 1-1 no play-off Quem ganhar é campeão distrital de Juvenis Colmeia, equipa do Conselho de Montalagre frente ao Alvaroçadas E a equipa da Colmeia não podia ter entrado melhor Marcou logo aos 19 segundos Um golo tão rápido e tão rápido Que as nossas câmaras não conseguiram captar A equipa da Colmeia que perdeu o primeiro jogo do play-off Em Vila Real frente ao Alvaroçadas por 7-4 Vencendo o segundo jogo do play-off por 2-1 Este jogo quem ganhar é campeão distrital de Juvenis De futsal da Associação de Futebol Vila Real A equipa da Colmeia a tentar chegar Pela primeira vez ao título de campeão distrital de Juvenis A equipa da Colmeia já vencia Boa resposta da equipa do Alvaroçadas A tentar chegar de forma imediata ao empate Mas na baliza estava muito bem Tomás O guarda-redes da formação Barrosá A equipa da Colmeia a tentar ir para a frente A chegar, para tentar chegar ao 2-0 Aqui veja-se a manobra ofensiva Da formação da Colmeia Jogada individual Tentava ser rápido a equipa do Alvaroçadas para a frente Mas muito bem Defensivamente a equipa do Branco A equipa da Colmeia Que tentava fazer ali o 2-0 Sempre o apoio da colmeia muito ruidosa Mais um ataque da formação do Barracão Alexandre a meter ali na esquerda A tentar ir para o remate Mas depois não conseguir arranjar espaço Bem a fechar defensivamente A formação do Alvaroçadas E é para a frente o Alvaroçadas Tomás muito bem Na baliza da Colmeia Insiste e a Diogo Aqui o jogador do Alvaroçadas A jogar ali para trás Para a camisola 7 Kevin Boa jogada E depois mais uma grande defesa Tomás Muito bem Guarda-redes da Colmeia Grande Grande exibição de Tomás Na baliza Da turma Barrosada Tentava ao Alvaroçadas De novo O chegar ao tento do empate Aqui numa jogada individual E mais uma vez Tomás Fantástico Na baliza Da formação da Colmeia Muito bem Tomás O guarda-redes tem evoluído muito Novamente a equipa do Alvaroçadas Aqui com o sinal mais Tenta chegar ao empate Mas bem Bem defensivamente a Colmeia E o guarda-redes Tomás Novamente tenta sair para o ataque A equipa da Colmeia Não estava fácil Aqui uma jogada de muito perigo Alexandre E depois Bem também O trabalho defensivo Da formação do Alvaroçadas Continuava a porfiar No ataque a equipa da Colmeia Bola na malha lateral Reposição para a América O guarda-redes do Alvaroçadas Jogava ali com O colega de equipa Estava aí para a frente O Alvaroçadas Ali sem ângulo Ainda a tentar O disparo A formação Vila-realense No entanto Sem êxito Novamente a Colmeia Remate ao lado E novamente Alexandre Ele foi uma das grandes figuras Do jogo Diga-se Alexandre Jogou muitíssimo bem Acabou por marcar Dois golos Na etapa complementar Vamos ter oportunidade De os ver Já daqui a pouco Novamente o Alvaroçadas Deitava aí para o golo Grande defesa Tomás Perna esquerda Tomás A evitar o golo O empate O jogo foi bastante equilibrado Durante os primeiros 20 minutos Uma primeira parte repartida Oportunidades no meio Noutra baliza Estas são imagens ainda Da primeira parte O pravilhão desportivo De Montalagre Novamente a equipa Do Alvaroçadas Tenta vir para a frente Contra-ataque É isto Futsal Ataque contra-ataque Mas estava muito sozinho O jogador da Colmeia Não viu o colega em cima Podia ter metido a bola O verde Neste caso o verde Número 10 Da formação Da Colmeia Carina A única menina em campo A pequena grande jogadora Da Colmeia Novamente Carina O disparo Mas Mais uma vez Bem defensivamente A formação Da Colmeia E o guarda-redes América Uma ajuda Alexandre Jogadora interessante O remate Ao lado Da baliza Da formação Do Alvaroçadas Novamente a Colmeia Carina Olá Carina de facto Uma excelente jogadora Ela que foi Já chamada À seleção nacional De futsal Sub-19 Ela que tem Apenas 15 anos Aqui 12 minutos Para o final Da primeira parte Ainda a Colmeia Em vantagem Esteve sempre Na frente do marcador O Alvaroçadas Bem tentava chegar Ao golo do empate Aqui Kevin A disparar Ao lado Bem a fechar O guarda-redes Tomás Também a fechar Defensivamente A equipa da Colmeia Novamente Kevin Número 7 Do Alvaroçadas A perder a bola Para verde E depois Valeu o Américo Na baliza Do Alvaroçadas Aí vai Mais uma Ao lado Grande chance Para marcar A equipa Do Varacão A equipa Da Colmeia Novamente Algo A equipa Da Colmeia A tentar ir Para a frente Fechar bem Américo Na baliza Da formação Do Alvaroçadas Insistia A equipa Da Colmeia Karina Alexandre O remate E mais uma Boa intervenção De Américo Muito bem Este pequenino Guarda-redes Do Alvaroçadas Respondia Ao Alvaroçadas Era ataque Contra-ataque Mas ali Sem ângulo O jogador Do Alvaroçadas A tentar a sorte Mas Sem grande Angulo Novamente O Alvaroçadas Karina Muito bem A tirar a bola Para canto Tentava a equipa Da Azul Chegar a um empate Forçava A barra Como se costuma dizer Mas Tomás Continuava muito Inspirado Na baliza Da Colmeia Diogo Jogava para o Alvaroçadas E depois ali O disparo Mas mais uma vez Muito bem Tomás Atento Apoiavam os adeptos Da turma Forasteira Os adeptos Do Alvaroçadas A animarem a sua equipa Para tentar chegar Ao gol De empate Aqui um livre Para a equipa Da Colmeia Verde Junto à bola Camisola 10 Desta formação Da Colmeia E está Verde A jogar com Jorge Anjos E o golo É o golo Da Colmeia Era o 2-0 Jorge Anjos A marcar Aos 13 minutos Da primeira parte Remate Remate Colocadíssimo Com alguma força Jorge Anjos Bisava Na partida Faltavam Um pouco mais De 8 minutos Para o final Da primeira parte Já vencia A Colmeia Por 2-0 Este golo Acabou por pesar Um bocadinho Em cima das costas Dos jogadores Do Alvaroçadas Que mesmo assim Não atiravam A toalha ao chão E de facto A equipa Do Alvaroçadas A ter uma reação Interessante Nos últimos 2 minutos 2-3 minutos Aqui mais uma oportunidade Para a equipa Da Colmeia A equipa Do Alvaroçadas Que vai chegar Ao golo Nos últimos Instantes Da primeira parte Aqui o remate Mais uma vez Bem defensivamente A equipa Da Colmeia Forçada A equipa Do Alvaroçadas A equipa Da Colmeia A meter-se lá atrás Em termos Sensivos Mais um canto Não conseguia marcar O Alvaroçadas Muito por culpa Do guarda-redes Tomás E também Da bem organizada Defensiva Da formação Da Colmeia E aqui mais uma vez Tomás Esteve Em pecado O guarda-redes Da Colmeia Mais um canto Para o Alvaroçadas Bem defensivamente Ivo Melhor jogador Do Alvaroçadas Ainda Ivo Bem de trabalho De Ivo E o golo Era o golo Do Alvaroçadas A um minuto Do intervalo Excelente golo Este miúdo Também com muita classe Sem dúvida O melhor jogador Do Alvaroçadas Camisola Oito Ivo A reduzir-se Portanto Faltava um minuto Para o intervalo No pavilhão Desportivo Do Montalagre Colmeia Dois Alvaroçadas Um Nesta altura Américo Atento Na baliza Do Alvaroçadas Tentava lançar O ataque rápido Novamente Ivo Bem defensivamente A formação Da Colmeia Fechar bem Também O Alvaroçadas Intervalo No pavilhão Desportivo De Montalagre Estava na frente A equipa Barrosada Colmeia Colmeia 2 Alvaroçadas 1 Valendo os golos De Jorge Anjos Sem dúvida Uma das Grandes Figuras Desta partida O camisola Número 6 Da equipa Da Colmeia Um jogador Também De veras Interessante Ora bem E se a primeira parte Foi bastante equilibrada A segunda parte Só deu Colmeia Foi Um domínio Total e absoluto Em todos os aspectos Do jogo Para a equipa Do Barracão Para a equipa Da Colmeia Aqui o disparo Mais uma defesa Do guarda-rezes Américo Era a Colmeia Que quem dominava Na segunda parte E a Colmeia Vai marcar Daqui a pouco Dois golos Quase seguidos Por intermédio Do mesmo protagonista Alexandre Para já O Alvaroçadas Tentava chegar ao empate Aqui Belíssimo lance Jorge Anjos Fantástico Não se deixou Ultrapassar Respondia A equipa Da Colmeia De novo E o golo De Alexandre Aí está o golo Da equipa Da Colmeia Alexandre Marcado 3-1 Aos 24 minutos Estava mais perto O título Neste jogo Precisido Para a equipa Da Colmeia A Colmeia Precisava de ganhar Para segurar Campeão Distrital Do Juvenis De futsal Era o 3-1 Golo De Alexandre E nem deu Para respirar A equipa De Vila Real Porque o Alexandre Vai fazer Já a seguir O 4-1 Foi logo no minuto Seguinte Lançamento rápido Tomás Muito bem Tomás Alexandre E golo Da equipa Da Colmeia O grande Alhão Alexandre Faturar O 4-1 Para a equipa Da Colmeia Agora sim Já com um pé No título Com uma mão Uma taça 4 para a Colmeia 1 para o Alvaro Sadas Uma falta Para a Colmeia 0 para o Alvaro Sadas Nesta segunda parte Novamente a Colmeia Só deu a Colmeia Na segunda parte Autenticamente Aqui já muito Desnorteada A equipa De Alvaro Sadas Verde Novo ataque Perigoso Da formação Da Colmeia O remate E quase o golo Do mesmo protagonista De há pouco Alexandre Tentava responder Vítor Para a equipa Do Alvaro Sadas Perda de bola A Colmeia A jogar mais Mais confiante O remate E a América A defender Muito mais confiante Sem dúvida A equipa da Colmeia Nesta fase do jogo Mais o remate E o golo Verde Remate colocadíssimo Bola Rasteira E colocada Sem hipóteses Verde Faz o 5-1 Para a equipa Da Colmeia Aos 27 minutos Excelente golo De verde Também um jogador Muito interessante O resto da equipa Da Colmeia Tem jogadores Muito, muito interessantes Aos 27 minutos Já vencia A equipa Da Colmeia Por 5-1 Por 5-1 Aqui tudo muito complicado Para a equipa Do Alvaro Sadas Carina Muito bem No trabalho defensivo Depois da sofrer Falta Carina Camisola 11-11 Carina Carina Chegar A marcar A marcar Os 28 minutos Para a equipa Da Colmeia Para a equipa Barrosano Quase tudo perdido Para o Alvaro Sadas Aqui Diogo Capitão Do Alvaro Sadas Uma jogada Mas sem êxito Carina Jogada a equipa Da Colmeia Já com muita confiança Fidalgo O disparo de Fidalgo Ali contra a muralha defensiva Mais uma reposição De bola Para a equipa Da Colmeia Seia tudo bem Seia tudo bem De facto A equipa da Colmeia Responde o Alvaro Sadas Carina Excelente Carina De facto Ali um toque Fantástico Ela que de facto É uma jogadora Muito acima da média A misola oito Desta formação Da Colmeia Carina ali A combinar Com o Fidalgo Também um jogador Muito interessante Gostámos muito Neste jogo 3 Do playoff De Fidalgo Novamente Carina Aí está ela Carina A tentar o passo Interior Mas Bem a fechar Em termos defensivos A formação Do Alvaro Sadas E a primeira resposta A equipa da Colmeia Podia fazer ali O sétimo E depois Não marca Não marca Estava aí para a frente O Alvaro Sadas Mas Repare-se Tinha sempre A situação controlada A equipa da Colmeia Muito Muito superior A equipa da Colmeia Na segunda parte Depois de uma primeira parte Muito equilibrada Com oportunidades Podemos dizer Bastante repartidas E o placar A assinalar isso mesmo No final dos 20 minutos 2-1 A segunda parte Foi toda da Colmeia Novamente a equipa da Colmeia E Américo ali a resolver Nuno Preza De Vítor No canto Mais Faziam festa já Os adeptos da equipa da Colmeia O título já não fugia Insistia ainda A equipa da Colmeia Jorge Anjos Jogar ali com a camisola Número 13 Hugo Nepe Respondia ao Alvaro Sadas Nunca atirou a toalha ao chão De resto da equipa Vila Realense Ganhou o primeiro jogo Do play-off Ivo Sem dúvida O jogo mais interessante Desta equipa do Alvaro Sadas Depois o disparo E o golo O golo da equipa Do Alvaro Sadas Era o segundo Mas tudo mais difícil Para a equipa do Alvaro Sadas Afonso Afonso a marcar Para a equipa do Alvaro Sadas Era o 6-2 Equipa do Alvaro Sadas A tentar Novamente por Ivo Bem a fechar Defensivamente A formação da Colmeia Já estava numa espécie De relaxar No jogo Depois da tensão Que envolveu este encontro Mais um remate Ao lado Depois da tensão Dizíamos nós O relaxar Da formação Da Colmeia Ganhar ali Mais uma reposição De bola A formação Do Barracão Respondia a equipa Do Alvaro Sadas Do Alvaro Sadas Diogo Trabalhar para ali De novo no ataque A formação Do Alvaro Sadas Diogo A rodar bem a bola A equipa do Alvaro Sadas No entanto Com muita lentidão Fácil para resolverem Os homens Da Colmeia Fiz a bola A sair com a linha De fundo Mais um lance De ataque Mais um passe errado Para a equipa do Alvaro Sadas Reposição para verde Mete a bola lá em cima Verde Recuperava Ivo Para a equipa Do Alvaro Sadas A fazer o passe Bem a fechar Defensivamente Novamente A formação Da Colmeia Mais um disparo E mais uma boa intervenção De Tomás Muito atento Na baliza Da formação Do Alvaro Sadas Cante para o Alvaro Sadas Parse A fechar ali A defender ali Bem à frente da baliza A equipa da Colmeia Novamente o Alvaro Sadas Bem jogado Aqui para Diogo Muito lento Diogo O verde Caiu-lhe em cima E evitou Que a bola entrasse Na baliza de Tomás Aqui também Eram já Os últimos instantes Da partida Os jogadores Quer de uma Quer de outra Equipa Já não tinham muita força Mais um disparo Ao lado Da baliza de Tomás Tentava tudo por tudo A equipa do Alvaro Sadas As forças Já não eram muitas Do lado Da equipa Vila-realense Novamente A formação Da Colmeia A despejar a bola Agora A equipa da Colmeia Preocupava-se mais Em guardar A vantagem que tinha Uma vantagem gorda De quatro golos Aqui um remate A aposto Incrível Verde Atirou a aposto Faz o gol Da equipa da Colmeia Ao 7-2 Mais um disparo A baliza ao lado Isto já quando a equipa Do Alvaro Sadas Jogava alguns minutos Com o guarda-redes A equipa da Colmeia A campeã distrital De juvenis De futsal Foi a melhor equipa Na primeira fase Foi a melhor equipa Também no playoff Venceu por 2-1 Duas vitórias conseguidas No pavilhão Desportivo De Montalegre Por 2-1 Precisamente E por 6-2 Neste jogo 6 para a Colmeia 2 para o Alvaro Sadas A equipa da Colmeia Perdeu o jogo 1 Com muitas críticas A equipa de arbitragem Perdeu em Vila Real No pavilhão Do Alvaro Sadas Por 7-4 Aqui Os homens Da formação Do Alvaro Sadas Resignados E aqui O grito de guerra Dos homens Da Colmeia Exuberante o técnico Da Colmeia Professor António Manuel Mosquita Conhecido como Tomané António Manuel Mosquita Muito feliz Dá para ver pelas imagens Muito satisfeito Depois deste triunfo Sobre o Alvaro Sadas Por 6 a 2 Como dica esta vitória? Os meus colegas Foi uma grande vitória Foi uma primeira parte difícil Depois a segunda parte Tudo mais fácil Jogámos melhor Porque é isso E agora vai fazer a festa É, tem que ser Tem que ser Obrigado Alexandre E parabéns Alexandre a fazer a festa Alexandre é campeão E agora ali António Manuel Mosquita Uma época inteira Uma época inteira Para conseguirmos isto Primeiro ano Que temos jubilis Fomos campeões Fomos os melhores Colmeia melhor Colmeia foi melhor Na primeira fase E melhor no play-off Sim Era a minha injustiça Nós não sermos campeões Tínhamos que ir a ser Obrigado a este pessoal todo Conseguimos em cheio Estão mais maravilhado Magnífico E dão de festejar A vitória é nossa O campeonato é nosso A quem dedica Professor Esta vitória? Olha A minha família A minha mulher A meus filhos Que neste fim de semana Tive jogo ontem Tive jogo de 3 jogos hoje O meu filho está a 12 anos O meu filho está a 13, 14 Nunca estou em casa Tem que ser a minha mulher A tomar conta Está aqui o meu pai A minha mãe não veio Que não aguenta Mas é uma felicidade Muito grande E desejo este título A minha família E estes pais maravilhosos Nos confiam Os filhos Os meus Continuam a confiar Os filhos E isto é o princípio De muita coisa Grande trabalho Está a fazer a colmeia No desporto de Barrosão Muito Temos um campeonato Tivemos este segundo campeonato Primeiro ano campeonato Ano passado ficamos em segundo Este ano somos campeões juvenis Daqui a duas semanas Vamos ser campeões iniciados Só falta o título de infantis Hoje empatamos com os primeiros Temos a fase final de campeão São 4 jogos Tudo é possível Eu tenho fé Aqui e lá vamos Só nos falta isso Muito obrigado Parabéns Olha a festa da colmeia Festa espetacular De facto É uma festa Verdadeiramente espetacular Da equipa da colmeia Ande festa De facto A equipa da colmeia Mereceu este título Fruto de muito trabalho O mérito Acaba por surgir Não tínhamos dúvidas Para uma vitória Para uma vitória Que é muito sofrida Foi muito suada Depois do que passamos Em Vila Real Perdemos por 7-4 Ontem ganhamos aqui 2-1 Com muita entrega Hoje as coisas Acabaram por ser facilitadas Porque tivemos Muita cabeça Tivemos tudo no lugar E ganhamos 6-2 É um mérito De toda Uma estrutura É um mérito De todo Montalegre Isso não tenho dúvidas A equipa da colmeia Sagres Campeonatos Juvenis Pode também ganhar Ainda o título De iniciados infantis Não é? Sim Em princípio Acho que só uma calamidade Nos tirará o título De iniciados Uma vez que estamos Com uma margem De 12 pontos De vantagem O que nos dá Uma folga bastante grande Os infantis Estamos na luta Estamos a 5 pontos Com menos um jogo Vamos ficar a 2 Depois o campeonato Passa por uma fase De mini campeonato Em que os pontos Estão reduzidos A metade Se conseguirmos Ficamos a 1 ponto E vamos jogar outra vez Com quem está À nossa frente E sim É uma honra Pertencer E encabeçar Este projeto E ver que Acima de tudo Além do sucesso Desportivo Que estamos a ver Que foi coroado hoje Com uma vitória O sucesso humano Pessoal Formar as pessoas Para a saúde Para o desporto Para a saúde E os pais Acompanham-nos Sempre Isso é muito importante Muito obrigado Obrigado Falou José Carlos Costa Um dos diretores Da equipa Da colmeia A festa A festa continua Aqui no pavilhão Desportivo De Montalegre Carina Porque sim Quando caminhamos todos Para o mesmo lado O título Claro que se ganha Carina Você já foi chamada À Associação de Futebol Vila Real É uma jogadora Bem destaca Também destaca Aqui na nossa região Sim Como é que tem sido A experiência Foi também chamada À Seleção Nacional Não é? Já Fui pré-comvocada Para a Seleção Nacional Para um estágio Só que depois Não me convocaram Éis o maior carina E agora Pretendes seguir Jogar futebol Ou futsal No futuro Ainda não sei Porque eu estou a jogar Futsal e futebol Ao mesmo tempo Mas depois eu vou me decidir Obrigado e parabéns Fantástica Uma grande vitória 6-2 Foi E estávamos Lutamos toda a época Para sermos campeões E conseguimos Estavam muito nervosos Hoje os jogadores? Não Não já queria E Edgar agora A ser raptado Pelos seus colegas De equipa Já não dá para falar mais Abraçam-se a todos Já não dá para falar mais O Edgar foi ali Raptado pelos seus colegas É uma grande festa Estão exuberantes Os jovens da colmeia Exuberante ficou também O presidente da autarquia Felicitando todos Os envolvidos Neste sucesso Desde a equipa técnica Direção Os jogadores E os pais Temos motivos Para celebrar a vitória Dos juvenis Da colmeia Nessa fase final Do campeonato Distrital Pois A verdade é que Estamos de parabéns E há aqui Que assinalaram Excelente prestação Eu já não diria Tanto Desta equipa De juvenis Porque É importante E de facto Marcaram pontos E honraram o desporto E honraram O desportivo da colmeia E honraram Montalegre E todo o território Barrosão Mas o que há aqui Sobretudo De assinalar É esta Esta dinâmica Que a equipa Da colmeia Tem vindo a desenvolver Ao longo dos tempos E de que resulta Ter um conjunto Vasto Um conjunto Embargado De jovens Praticantes Na modalidade De futsal Onde Do juvenis Até aos Séniores Penso que Tenham Jogadores Em todas Estas camadas De campeonatos Distritais E portanto Isso revela Que estamos Perante uma Equipa Ou melhor Estamos perante Um grupo Uma associação Desportiva Com uma direção Empenhada Com um corpo técnico Também esforçado E com um conjunto Vasto de atletas Que acima de tudo Se divertem A praticar Desporto Porque É algo Que deveríamos Todos Fazer Ao longo De todo O trajeto De vida Que temos Direito A percorrer E a circunstância De esta Agremiação Desportiva Trabalhar Com todas Estas Faixas Itárias Que no fundo Se traduz Num trabalho Maior E numa responsabilidade Também acrescida Porque quando Estamos a falar De crianças Na maior parte Dos casos Estamos a falar De crianças Onde os dirigentes Desportivos Substituem os pais Naturalmente Que isto Que é de Enaltecer E é de louvar E se a equipa De juvenis Este ano Teve sucesso E foi Campeão Distrital E eu felicito E eu felicito E vivamente A verdade é que Todos os demais Que andam A praticar Têm que Igualmente De ser Felicitados Como tem Também Que ser Ter aqui tirado Aqui tirado o chapéu A toda a estrutura Diretiva e técnica Que está À frente Deste Desígnio Desportivo Que está A dar cartas No nosso Conselho E que Começa A suscitar Alguma invejazinha Espero eu Nos demais Clubes Desportivos Por forma A que todos Façam o mesmo Isto é Desporto Eu até já Quase diria Que é tudo Menos Aquele futebol Assim Às cambalhotas Que se vai fazendo Nos Nos campos Maiores E onde Nem sempre Há Táticas Nem sempre Há preparação Física E aqui Na modalidade Futsal Onde a bola Está sempre Em movimento Naturalmente Que se exige Das equipes Técnicas O maior Acompanhamento E uma maior Atenção Dedicada À modalidade E também Aos atletas Penso que será Este O futuro E eu só tenho Que de facto Que em nome Do município Louvar Todos estes Que estiveram Envolvidos Na vitória De ontem E todos aqueles Que à frente Dos grupos Desportivos Do Conselho Dão o seu melhor Para que de facto Haja prática Desportiva No Conselho 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 Esse é que Nós temos Que de facto Desportivo Du pot Desportivo Da No Conselho Tchau, tchau.